A situação de trânsito que eu vou mostrar neste vídeo ocorreu em Coimbra, na rotunda da Avenida da Guarda Inglesa, junto da Faculdade de Esporto. Mas antes de mostrar o vídeo, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos que eu vou publicar. Vamos então continuar o vídeo. Então, o que aconteceu nesta situação, foi que quando ele estava a contornar a rotunda, o condutor não me deu prioridade, até acelerou. Obringou-me então a trevar, para ele não bater. Nesta situação, ele abranda, mas depois acelera, mesmo quando eu estou a contornar a rotunda. Esta é uma situação que acontece muito neste tipo de rotundas, especificamente nesta rotunda, que é longa, é retangular, não é redonda, como tipicamente acontece, e os condutores não cumprem a regra de dar prioridade. Aceleram, cruzam as linhas, guias da rotunda e não dão prioridade, nem a sair, nem a entrar. Ele aqui é branda, mas de repente acelera e obriga-me a travar. Eu estava a fazer o pisca. Eu desde metade da rotunda já estava a fazer o pisca para a esquerda, para contornar, mas ele simplesmente acelerou. Já não é a primeira vez que existem acidentes nesta rotunda, por causa destas situações, que simplesmente não dão prioridade a quem está a contornar uma rotunda, porque quase não consideram que isto seja uma rotunda, por não ser redonda. mas é uma rotunda, é apenas longa, forma retangular, e que a parte que é curva é muito estreita. Portanto, eu aqui estou a fazer o pisca para a esquerda, está brando, vou cerca de 20, 30 km hora, e ele, no momento que eu estou a terminar, contornar a rotunda, acelera e obriga-me a travar. Mas eu tive que acelerar logo de seguida, porque eu tinha um veículo atrás de mim, se eu travasse a fundo, o veículo de trás ia-me bater. Portanto, eu tive que abrandar ligeiramente e acelerar logo a seguir. Cá está. Não dá prioridade. Segue sempre em frente, como não é uma rotunda que tem que ser contornada, o condutor entra e o condutor vai sempre em frente. Vamos ver pela última vez. Eu aqui estou a fazer o pisca para contornar. Ele vai na sua faixa da esquerda, acelera, sempre a direita, sem dar prioridade. Se quiser ver mais vídeos de dashcam, destas situações no trânsito que eu vou filmando, vou comentando, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. Se gostaste deste vídeo, comete um gosto. Se não gostaste, se não achaste que foi nada de perigoso, comete um não gosto. Estás à vontade. Mas, comenta sobre este vídeo. Comenta sobre esta situação de não ter dado prioridade, de quase ter provocado um acidente e outras situações que conheças deste tipo de rotundas. Portanto, deixa um comentário que eu realmente quero saber se achas que esta foi uma situação perigosa e que tipo de coima é que esta infração podia valer a este condutor. Então, subscreva o canal e vejo-te no próximo vídeo.